E aí Olha que coisa mais linda, mas cheia de... Chega de pataquada e vamos logo ver essa desgraça! Ah, que saco! Que coisa linda, que coisa maravilhosa! Olha o spoiler, olha o spoiler! Ih, rapaz! Só assim mesmo, para eles compensarem o fato de não estarem me dando mais dinheiro nenhum! Sai, depois eu leio! Sai também!